...de uma investigação que estava sendo feita de uma possível ligação do jogo do bicho. É coisa do passado, mas qual é a novidade que tem agora, de momento, nessa semana, Bruno? Diga lá! Fala, Salma! Boa tarde pra você e a todos que nos acompanham. A novidade é que a 4ª Vara Criminal de Maringá condenou 11 pessoas por participação no jogo do bicho. E entre essas 11 pessoas estão um delegado, um policial civil e um servidor municipal que estava cedido à delegacia de Vatuba. Inclusive, de acordo com as investigações, de acordo com a denúncia do Ministério Público, o que acontecia é que essas pessoas que têm as bancas do jogo do bicho, elas estariam pagando uma espécie de mensalidade justamente para que os policiais não ficassem ali incomodando o trabalho delas. Lembrando que o jogo do bicho é considerado uma atividade ilegal. Essas pessoas, então, esses três agentes públicos, eles foram condenados a perder as suas funções. No caso, o delegado, o policial civil e o servidor municipal. Além disso, as outras 11 pessoas, as penas delas variavam de até 3 anos, 1 mês e 10 dias de prisão a 4 anos, 1 mês e 10 dias também de reclusão à lei de multa que elas terão que pagar e serviços comunitários também. A gente tem, inclusive, um áudio do promotor Laércio para a gente ouvir. Acompanhe. Essa operação Barão de Drummond, ela teve início com o escopo de investigar denúncias de corrupção policial para proteção e tolerância à jogatina do jogo do bicho na cidade de Maringá e também teve uma repercussão em uma outra operação na cidade de Sarandi. A operação denominada Operação Leão de Ouro. Também houve condenação naquele feito. A decisão impõe a perda do cargo aos agentes públicos e condena os demais envolvidos pela prática do crime de corrupção passiva atribuída aos servidores públicos e o crime de corrupção ativa atribuído aos civis. Com a publicação da sentença, tem o direito, todos os condenados, de valerem-se da via recursal. O Ministério Público, oportunamente, fará as contras-razões dos recursos de apelação daqueles que assim interpuserem seus recursos e, com o trânsito em julgado, a sentença será executada integralmente, caso sejam mantidas todas as condenações, o que, de acordo com o substrato probatório dos autos, acreditamos que o tribunal deva confirmar a condenação, que está muito bem fundamentada. Então, só lembrando, 11 pessoas até o momento condenadas. Nesse caso, como a gente citou, um delegado também está entre essas pessoas e também um policial civil e um servidor municipal. Entre os condenados que são 11, um ex-delegado que trabalhou bem pertinho aqui de Maringá. Hoje, ele trabalha em outra região, um investigador e também um funcionário de uma prefeitura que é cedido para fazer o serviço também, eu acho que numa delegacia da região. E, como diz o velho ditado, deu zebra. Isso, no jogo do bicho, deu zebra e deu condenação. Obrigado, Bruno. Já já eu volto com você com outras informações. Semana passada, a gente falou que as aulas da Universidade Estadual de Maringá...